Tô cansado de bater a porta Toda hora nós tamo no boda Apenas saco o dinheiro na fonte Sai daqui niga não incomoda Isso não chega pra gente todo O drip tá peso na webatote Olha pra baixo só vejo o Dior Olha a camisa só vejo o Dior Tô cansado de bater a porta Toda hora nós tamo no boda Apenas saco o dinheiro na fonte Sai daqui niga não incomoda Isso não chega pra gente todo O drip tá peso na webatote Olha pra baixo só vejo o Dior Olha a camisa só vejo o Dior Não vou assustar, mato de repente Isso é evidente, a vida é cheia de acidente Memo de modo já fiz acidente Reconheço e fico ciente Não trabalho, sou paciente Modo as províncias tipo grego mesmo Eu finto esses niggas com os tipos esses dreads Em vez do golaço, bato em guardarete Eu não sou corno, só uso marete Eu não lhe trajo, só levo pra frente Reconheço que venho do berço Não te conheço, não te reconheço Deixa pra mim se ver que eu mereço Sai daqui niggas, eu não te conheço Sai daqui niggas, eu não te conheço Sai daqui niggas, eu não te conheço Tô cansado de bater a porta Toda hora nós tamo no bota Apenas saco o dinheiro na conta Sai daqui niggas, eu não me incomoda Isso não chega pra gente todo O drip tá peso na web a todos Olha pra baixo, eu só vejo o Dior Olha a camisa, eu só vejo o Dior Tô cansado de bater a porta Toda hora nós tamo no bota Apenas saco o dinheiro na conta Sai daqui niggas, eu não me incomoda Isso não chega pra gente todo O drip tá peso na web a todos Olha pra baixo, eu só vejo o Dior Olha a camisa, eu só vejo o Dior O que é isso? A barba não procura a idade Faço o rap, sou da faculdade Sofrimento, acho que é maldade Sou de CB, eu sou da cidade Raspo o taco, pergunta novidade Isso é castigo, não é novidade Rimo rápido, vejo a densidade O niggas que o drip improvisa Analisa, viraliza, atualiza Falando sério, esse gajo pisa O edita com o tipo é visa Deixa a bitch e vai com o niggas Se não é taco, não é briga O niggas confusão é vida Mas quando entra ninguém lhe tira Vai te bater quase todo dia Vai te bater quase todo dia Brrrrao Yo, yo, yo Club Sound Studio BRRRR